Eu empoloro com todo o meu ser, Pai vem sempre me socorrer. Só com o Teu vivo venço o tentado e a glória eu vou ver. Eu empoloro com todo o meu ser, Pai vem sempre me socorrer. Só com o Teu vivo venço o tentado e verei. A Tua glória, Senhor. Oh meus amados irmãos, paz em Deus, seja com todos, Deus seja louvado. Irmãos, hoje eu estou aqui num lugar muito carente, muito carente mesmo, mas que o Senhor Jesus está com esse povo também. Como chama esse lugar aqui mesmo? Rua da Palha, município de Santa Luzia do Itaí, aqui no estado do Sergipe. É a cidade de Sergipe, Estância. Estância fica logo aqui do lado aqui, onde nosso grande amigo, companheiro, irmão Paulo de Estância, atende essa localidade também, como ancião. Irmãos, o motivo de eu gravar esse vídeo aqui, vocês podem ver que está chovendo um pouquinho, começou a chover. Louvado seja Deus, muito calor aqui, e começou a chover um pouquinho. O motivo de eu gravar esse vídeo aqui, eu estava passando por aqui, visitando a Irmandade aqui, e vimos aqui, irmãos, essa obra. Eu quero mostrar essa obra para vocês aqui, começou já há algum tempo, há muito tempo. E precisamos terminar essa obra, irmãos. Eu senti no meu coração, junto com alguns companheiros, de fazer esse vídeo, juntamente com a minha amada esposa. Para mostrar, irmãos, como que a obra de Deus é linda, irmãos. Um lugar muito, às vezes pode parecer até difícil, mas eu creio que Deus é poderoso para enviar os seus anjos aqui, e terminar essa salinha de oração. Então, vem comigo, eu vou mostrar para vocês aqui a necessidade. Então, meu povo, aqui chama-se Rua da Palha. Rua da Palha, município. Aqui de, do ladinho de Estância, olha a igrejinha, gente, que estão fazendo aqui, olha que coisa linda. Tudo isso para a honra e glória do Deus, o povo vai entrar aqui, olha, e rachar no glória. E a região aqui é onde o irmão Paulo de Estância atende. Estância fica aqui, bem do ladinho aqui, viu? Cidade de Estância. Estância do Sergipe. Olha que maravilha. O povoado, é um povoadozinho, chamado povoado Rua da Palha, município de Santa Luzia, do Itaí, Sergipe. Município de Santa Luzia, do Itaí, Sergipe. Então, olha que coisa linda. Eu gosto demais de estar junto com esse povo, eu e a minha esposa, uma coisa linda. Olha, hoje tem junto aqui, né? Pois é, nós estamos passando de passagem aqui, visitando esse povoado. Nós amamos visitar esses lugares, amamos demais, viu? Então, irmãos, ora a Deus, para Deus ajudar a terminar essa obra aqui. Glória a Deus. Com certeza, falta porta, falta mão de obra, falta material, mas tem nessa obra aqui. E o nome de Deus vai ser glorificado. Glória a Deus, né? Esse parabéns, eu tenho certeza que Deus vai completar essa obra, né? Som, porta, janela e principal também, as mãos de obra. Quem sabe, você que está assistindo esse vídeo, tem um grupo da construção, que eu fiz o hino do grupo da construção também, né? Lembra daquele hino que eu fiz, que fala assim, Venho através desta canção agradecer a Deus, aos meus irmãos que trabalham na construção. Você que trabalha na construção, tem um prazer com ele, eu conheço muitos irmãos que tem um prazer em trabalhar nesta obra. Pega seu grupo da construção, ora a Deus, vem para cá, vamos ajudar esse povo a terminar essa obra, o nome de Deus vai ser glorificado. Procure o irmão Paulo, ancião da cidade de Estância, e ele vai trazer você esse povoado aqui, e você vai sentir o que nós estamos sentindo aqui, a presença de Deus. Por essa santa força, Deus seja louvado.